Olá pessoal tudo bem com vocês, esse é mais um vídeo aqui nesse vídeo de seleção que vocês podem fazer o processo para estar lendo códigos QR aqui no seu Redmi 9C tem duas formas que você pode estar utilizando, que é aqui o digitalizador que é próprio para essa função ou a câmera, a câmera acessou que a sua câmera tá, tá na câmera frontal, você vai estar posicionando aqui o código QR, ele posicionou, ele já vai aparecer um símbolozinho bem aqui no canto, tá, caso não dê certo você pode vir aqui no digitalizador que ele já funciona realmente, você pode ver que você posiciona o código QR aqui, tem como você ligar até a lanterna, caso tem como você ligar a lanterna aí, caso esteja um pouco escuro você pode fazer o processo de leitura aqui, além de você poder também fazer leitura de documento e além disso ainda pode vir aqui na galeria e pegar um código QR já na imagem aqui e tá escaneando ele tá, então dessa forma você faz o processo para estar lendo o código QR, eu espero ter ajudado vocês, não esquece de deixar aquele like para estar dando notícias aqui do canal até o próximo vídeo pessoal, valeu e fui Fui